Um amor inexplicável entre mãe e filha. Você merece tudo. Ei, minha velha, que gostosa, gente. Um amor de gratidão. Meu filho, isso é do meu coração. Tudo o que eu penso é pra você. Rosana cuida há muitos anos da mãe, Rosélia, que tem 85 anos e sofre com Alzheimer e esquizofrenia. A aposentada ainda teve Covid-19 e várias sequelas vieram junto, principalmente na parte motora e de memória. Mesmo assim, aqui nessa casa, não falta amor. Minha mãezinha é muito carinhosa. A minha mãe é mãe de quatro filhos. Mas quem cuida com amor e carinho é eu, graças a Deus. Graças a Deus ela tem esse carinho, essa gratidão por mim. Porque é a única filha que dá o amor verdadeiro pra minha mãezinha. Ela cuidou de mim. Agora é hora de eu cuidar dela. Rosana é voluntária em quartéis da Polícia Militar e na Comurgue. Ela mantém as plantas de lá e as de casa. Aqui no fundo da casa da Rosana funciona como uma espécie de viver. Aqui ela cultiva rosas do deserto, onze horas, cajamanga. São plantas mudas que ela ganha e que ela multiplica. É uma espécie de terapia. A jardinagem em si é uma benção de Deus. Porque eu tenho cirurgias na coluna e eu agradeço muito a Deus por ter tido a recuperação muito grande. E trabalhar com as flores, trabalhar com o jardim, é Deus cuidando. A pracinha em frente à casa dela também vira um canteiro pra jardinagem. A Rosélia, mesmo com as dores, sempre pede pra ir junto. E ela vai, colhe e leva pra casa. Até a repórter ganha uma mudinha. Muito obrigada. Rosana e Rosélia, que tem nome de flor e irmãos de quem cultiva vida, precisam de ajuda. Além dos cuidados 24 horas, Rosélia necessita de uma série de medicamentos que somam as despesas já muito altas. A renda da casa são as duas aposentadorias e o dinheiro não dá. As contas não param e é o seguinte, é a farmácia, é o mercadinho, porque tudo tem o custo. E se você quiser, se você quer dar, proporcionar uma alimentação melhor, você tem que comprar as coisas mesmo. Você entendeu? Não é tipo assim, você faz uma sopinha, tem que fazer a sopa, tem que fazer uma carne diferenciada. Você entendeu? Porque o paladar do paciente é complicado. A filha tem feito de tudo pra não faltar nada pra mãe. Eu comecei a pedir, sim. Eu coloquei o Pix, pedindo ajuda pro pessoal. Porque 10 reais cada pessoa me der, já me ajuda a comprar a fralda, já me ajuda a comprar o leite, já me ajuda a comprar a medicação. Você entendeu? Então, assim, tem os custos muito altos. E a gente depende de quê? Hoje eu preciso de muita ajuda. Elas precisam de fraldas, alimentos e dinheiro pra completar a compra dos medicamentos. Se você pode ajudar, o Pix da Rosana é o CPF. 232-503-301-59 O Pix da Rosana é o CPF.